Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver A ter saudade de você, eu tenho saudade de você Com a gente é sempre assim, e eu te vivo, tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo lembrar, a tua sentada no meu país devagar Descendo, subindo, depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo lembrar, a tua sentada no meu país devagar Descendo, subindo, depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E assim ó, vem ó, vai Olha a galopa, 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 galopa no papai, vem Olha a galopa, 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 asa Olha a galopa, 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 galopa Que que é isso? Galopa, 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 galopa Bota o meu salinho, Wesley CD Vem, parei não, liga em posse Alô, liga em posse, tamo junto, hein Vem Nossa, pizza deu de currinho Francisco CDS, repotentes Me diz o seu respeito que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim E eu te ligo, tu ligar pra mim Se possível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Vou descendo e subindo, depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, é assim, ó Olha a galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa no papai, vem Olha a galopa, 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 galopa Galopa, galopa Ah, já! Olha a galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Vem, 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 vem Isso é tomar na pisadinha Em nome de Boa Produções E é o Bertidal E é pra tocar no Paredão Olha a galopa, galopa, galopa Haca E é o Bertidal E é o Bertidal E é o Bertidal Obrigado.